Olá, gente do YouTube, mais um dia a dia aqui com a Ana. A gente vem compartilhar meu almoço hoje aqui dessa terça-feira com vocês, ó. Polenta, mais outra polenta aqui, ó. Coloquei coentro também pra dar aquele sabor também maravilhoso. Pra vocês também colocarem, faz o teste. Mas se vocês não gostam também não colocam, tá? E pra combinar, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui também, aqui, ó. Arroz, feito hoje, fresquinho, né? O feijão foi de ontem, né? Mas aqui, ó, botei pra frevejar, né? Aqui, ó. Aqui é arroz de minha mãe. E pra combinar com essa polenta maravilhosa, gente, tá aqui, ó. Carne de boi com carne de porco, gente. Só pra vocês fazerem, ó. Maravilha, gente. Vocês pensam que, ó. Pensa que fica maravilhoso aqui, ó. Misturado, ó. Carne aqui, ó. Essa gulzinha que vocês estão vendo aqui, gente, não é óleo não, tá? É da própria carne de boi, ó. Aqui é costela com pernil de porco, gente. Maravilha, tá? Tô mostrando aqui, vim compartilhar meu almoço com vocês aqui, ó. Ó. A carne de todos os temperos, tá aí? Coentro, tudo que tem direito, né? Aí, ó. Minha polenta. Maravilhosa, gente. Aqui, ó. E vou mostrar outra carne aqui a vocês também. E aqui, gente, ó. Frito. É... Pernil de porco. Na farinha de rosca aqui, ó. Tá? E aí. Porque eu faço aqui, porque minha filha, ela não gosta de carne cozida, tá? Aí eu fiz aqui pra ela. E aqui, ó. Que lindo aqui, gente, ó. Ela não gosta não, né? Ela gosta assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá molinho, ó. Aí, ó, gente, ó. Lindo. Só vocês pegarem, gente, e fazer, tá? Aqui, ó. Já tá pronto. Tá? Mas vim compartilhar aqui com vocês aqui, ó. É meu almoço de hoje, nessa terça-feira. Tá aqui, ó. Espero que vocês... Quem não for inscrito no meu canal, gente, se inscreva, comente e compartilhe. Ativa o sininho de notificação. Assim que eu posto a vídeo e o YouTube mandar pra vocês aqui, ó. É o meu almoço de hoje, tá, gente? Tá aqui, ó. Nessa terça-feira. Espero que vocês gostem. Comente e compartilhe. Tchau e até o próximo vídeo.